Cada reto de nada, com dois pios, somar uma cerveja no Paranatina Com meus amigos, de mim, meu pacote, postando o pote Treinar o fundo do quintal, eu gosto de sentir a poesia Mas em sua companhia, só no outro carnaval, carnaval Eu gosto de sentir a poesia, mas em sua companhia, só no outro carnaval Não, não tem mais dinheiro, melhor é que ser aqui Não, não, não tem mais dinheiro Mas se você ficar ensinando, ele vai ter ligado três da mão Tá com uma paleta boa pro lugar